Essa dica você precisa anotar. Após a sílaba ME, escreve-se o X. Por exemplo, a palavra MEXERICO. Após a sílaba ME, se escreve X. A mesma coisa ocorre com a palavra MEXICANO. Com a palavra MEXER. Com a palavra MEXILHÃO. Com a palavra MEXIDO. Interessante, né? Agora temos uma exceção. A palavra MEXHA. Sim, a MEXHA é aquele feixe de cabelo ou um feixe de fios tingidos. Neste caso, é com CH. Essa é a única exceção. A MEXHA DO CABELO. Se escreve com CH. Agora não confunda. O MEXHA, que é a forma verbal de mexer, se escreve com X. Então, não MEXHA NA MESA. A MEXHA DO CABELO. Interessante, né? Salva, compartilha, envia para os amigos e até mais.